Sempre que eu chamo você pra dançar Sério eu não consigo me controlar Desse jeito que tu estás a rebolar Parece que o meu mundo está a girar Moça-me, te arrasta o sol Já não tenho vida, tipo são bens Me leva pra esquerda, me faz Quando é pra direita, vou bater café Me leva do teu jeito Me agarra do teu jeito Já não estou a suportar Já me eu deixei Não me deixa só bazar DJ continua a tocar Estou a bater mal Com o teu tarraxar Ai, eu estou em azar E isso não é normal Do jeito que estás a mexer Estou a bater mal Ai, eu estou em azar E isso não é normal Do jeito que estás a mexer Estou a bater mal Me pega na cintura Me pega na cintura Eu pego também Desta contesta Me faz teu refém Me pega no pescoço Mame E chama-me de esposo Papel Dos pés Dos pés a cabeça Estou a tremeira Do jeito que me estás a escandalhar Eu sou moço Todo teu Todo teu Ai, aumenta mais a lei Já estou mesmo a bater mal Me ama-me de esposo Me ama-me de esposo Estou em azar E isso não é normal Do jeito que estás a mexer Estou a bater mal Ai, eu estou em azar E isso não é normal Do jeito que estás a mexer Estou a bater mal Ai, eu estou em azar E isso não é normal Do jeito que estás a mexer Estou a bater mal